Olá, meus queridos amigos inscritos e membros do canal Spooky House e Cassombrades, o Spooky aqui novamente, trazeram a continuação, a continuação da nossa análise do Paranormal Estate, do terror do restaurante, do embusca do paranormal, Cololoro, Reine, Reine, Worry, e nós vamos continuar realmente essa análise. Peço para que todos sejam compreensíveis, essa aqui é a parte 2, assista a parte 1, não pegue o mood andando, não venha querer dar uma de engraçadinho sem assistir a primeira parte com suas devidas explicações sobre o que acontece dentro de lugares considerados leigamente pelas pessoas de assombrados e quais são as impressões que isso acontece, o porquê que acontece, o que que tá por detrás disso e tudo blá blá blá, tá? Bom, hoje tá frio pra dedéu aqui, tô tentando, eu de casaco não fica legal, eu fico muito travado, eu tô me aquecendo com as duas lâmpadas sobre a minha cabeça, tá? E a manteiga de, como é que chama isso aqui? Bem pantol pro lábio, hidratação, porque tá difícil, roubei da Dani, tá? Pra poder usar na boca, porque ficar falhando com o rabo rachado não dá, não é mesmo? Mas nós vamos ver aqui agora a continuação, parte 2 desse vídeo, eu adoro o Ryan, adoro o Paranormal Estate, acho muito legal a gente ver, o cara teve tudo, tudo, o Ryan foi um cara surtudo na vida, foi um cara que foi pra mídia sem ter nada pra oferecer, simplesmente aceitando fazer parte de um programa de televisão com a possibilidade de ter médiuns famosos dos Estados Unidos, padres, pastores, bispos da igreja ajudando e Lorraine Warren, que seria realmente a pessoa mais famosa de Hollywood, aquela que forneceu todas as histórias desde a nossa infância, Amityville, Annabelle, todas aquelas histórias mais escambrosas, que acho que Spielberg gostaria de ter acesso, mas foram lá outros diretores que pegaram o livro de Lorraine e falaram, hum, aqui nós temos Hollywood em peso, né, vamos divulgar, vamos criar, vamos fazer a Lorraine Warren. E aí Hollywood cria esse personagem maravilhoso que todo mundo conhece, que é uma sensitiva americana, não existe conceitos de mediunidade nos Estados Unidos, Estados Unidos trabalha com conceitos de sensitivos ou psychics, que são aqueles caras que, né, têm poderes com a mente, são psychics. Não existe mediunidade nos Estados Unidos porque não existem centros espíritas tradicionais como existe aqui no Brasil. O Brasil adaptou o espiritismo para poder trabalhar junto com o catolicismo, o cristianismo, já que Allan Kardec, quando cria a doutrina, compilando milhões de informações no século XIX, surge na França e ele é baseado mais em mentalismo do que em centro espírita como nós vemos hoje. Ele trabalha muito mais a parte de mentalismo, que é uma prática antiga, na qual eles desafiam os seres do mundo espiritual por meio de batidas, mesas que pulavam, coisas desse tipo, tá? Mas que hoje não se vê mais, é difícil ver. Mas na Europa torna-se uma tradição os mentalistas e nos Estados Unidos não existe isso, a não ser os sensitivos, que é a nossa Lolo Lorraine Warren. Vamos lá, Lolo estava doente já nesta data. Lolo, eu te peguei pelas costas. Ha! Ha! Brincadeira, mas, né? Lorraine já estava doente, já estava com sinais de fraqueza corporal, já estava com seus problemas respiratórios, fazendo muito mais presentes nesta data. Infelizmente, eles poderiam ser amenizados? Claro que poderiam, tá? Existem tratamentos sérios, tanto pela medicina tradicional, quanto pelas técnicas que nós aqui fornecemos, aqueles que precisam passar por esses tratamentos para amenizar. De novo, não dá para tapear a morte. Então, Lorraine Warren ia falecer, como todo mundo aqui vai. A questão é, a gente consegue, pelo menos, postergar isso, reduzindo a incidência de energias ruins sobre as pessoas. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui complexos de energia sobre o corpo de energia da Lorraine Warren. E eu, Rodrigo, sou clarividente, certificado internacionalmente, trabalho com diversas técnicas para tratar enfermidades junto à medicina tradicional. Eu tive médicos, psiquiatras e psicólogos solicitando ajuda e trazendo os seus pacientes para que a gente possa trazer a, entre aspas, cura de suas enfermidades, ok? E nos Estados Unidos, existem hospitais que trabalham com essas técnicas, que eu também trabalho, com o foco de complementar a medicina tradicional. Então, médicos utilizam esses princípios. Existem doenças que são causadas da nossa natureza física, existem doenças que são causadas pelos nossos traumas emocionais e doenças que são causadas pelos traumas mentais, ok? Um exemplo disso é aquele que se acha que foi traído. Então, ah, eu acho que minha esposa ou meu marido está me traindo com outra pessoa. Você sente, primeiro você pensa, pensa, pensa nessa traição, você sente a traição, na hora que você sente a traição, você sente um aperto no peito, falta de ar e você se convence que está sendo traído. Então, a sua ideia passa para o emocional que você sente no físico. É a mesma coisa. Aqui no corpo físico, você tem as doenças que estão começando a se fazer presentes na Lorraine Warren, que são as doenças respiratórias. Então, pulmão bem pesado. Então, você tem os pulmões carregados, tá? Carregado do quê? De energia ruim, mas também de já problemas que podem vir a carretar pneumonia, problemas respiratórios, fraquezas já no coração. E isso já está sobre ela. Então, ele pega desde o topo da cabeça, ele desce em toda a região do meio da coluna. Estou com uma faixa enorme, preta, atrás, adentrando já no pulmão, principalmente pulmão esquerdo e coração, tá? Então, ele está entrando no pulmão esquerdo, já passando por coração. O que gera o quê? Uma parada cardiorrespiratória. Fraqueza pulmão, fraqueza coração. Região do estômago, toda a região gástrica da Lorraine já comprometida, tá? Então, ela pode ter refluxos, pode ter muitos problemas alimentares. Região do quadril dela, fraca com as pernas. Região do quadril fraca porque é base da coluna. Então, problemas familiares, questões familiares, entraves familiares. Problemas na perna esquerda, quadril esquerdo, já afetando o sistema de locomoção de Lorraine. Outra coisa, espiritualmente ela possui obsessores sem dúvida nenhuma. Assim como todo e qualquer ser humano tem seus obsessores mediante seus vícios, seus pensamentos, suas atitudes, seu caráter, sua postura na vida. Lorraine Warren é cercada de entidades e seres, principalmente que nós podemos chamar de seres do karma. Por que seres do karma? Aqui se faz, aqui se paga, ok? Então, se uma pessoa comete um crime, obviamente ela vai pagar sobre os olhos da lei e sobre a ótica espiritual. Dependendo do tipo de crime, ela pode se desconectar completamente de Deus e ficar a Deus da Ará literalmente. Então, mesmo ela voltando, tentando se converter, não é suficiente. Ela não tem uma fé verdadeira. Ela vai ficar abandonada aqui na Terra, porque ela comete um crime contra si mesma e contra a natureza de outras pessoas, a natureza do sentido da vida. Lorraine Warren possui diversas formas de pensamento e diversos seres ao seu redor. Toda essa região da coluna dela, você percebe que existem muitas energias densas em volta, que são como se fossem diversos seres que ficam ao redor dela. Por quê? E aí entra um dos maiores pontos que eu sempre bato. Todo aquele que mente, todo aquele que engana, todo aquele que ilude, todo aquele que utiliza da espiritualidade de uma forma errada, ele vai ser cobrado não somente pelos homens, pela lei dos homens, mas principalmente pelo mundo espiritual, que vai condená-lo muito mais do que uma pessoa que desconhecia esse tipo de coisa. Se eu der uma arma para uma pessoa e falar, isso é capaz de matar um ser humano, ele for lá e matar uma pessoa, ele vai ficar muito mais culpado de matar alguém, porque ele sabia que com aquele mecanismo ele poderia matar alguém. Se eu dou um dispositivo desse para uma criança e ela não sabe o que é, ela pressiona o gatilho, acidentalmente ela atira contra a cabeça de uma pessoa sem saber o que era que ela estava fazendo, presume-se a inocência da pessoa, tendo em vista que ela não sabia sobre o que era aquele mecanismo. Está vendo que eu não falei arma, eu falei mecanismo, já que é algo que ela desconhece completamente. Lorraine Warren é a mesma coisa. Se ela sabe que ela não poderia mentir sobre a espiritualidade, ela sabe que ela não poderia enganar as pessoas, que ela sabe que ela não poderia utilizar-se de um falso conhecimento sobre a literatura para iludibriar as pessoas e principalmente potencializar o medo à humanidade, ela torna-se condenável não somente pelo fato de criar, mentir e enganar as pessoas, mas de ir contra a sua própria natureza. O que está ao seu redor aqui são seres exatamente criados por isso, como se fosse algo dizendo, você está agindo errado, você sabe que você está agindo errado e você vai ser condenado a muito mais do que somente pelas suas atitudes em vida, mas por ir contra a sua natureza espiritual. Todas as pessoas que estão em volta a questões espirituais e agem de maneira errada, principalmente esses pais de santo de poste, os ditos que se dizem magos, pseudo-magos e saem por aí enganando as pessoas, eles caem nisso. Então eles vão ser muito mais condenados por suas atitudes e seus crimes perante a espiritualidade do que uma pessoa leiga que não sabe disso. Isso é sério, é como se fosse algo, não é uma doença espiritual, mas é como se fosse algo condenatório àqueles que utilizam-se do conhecimento de espiritualidade contra você, contra a sua crença e contra os demais. Você paga muito mais por esses crimes do que uma pessoa normal. Por isso que dizem que a gente acaba pagando três vezes mais, cem vezes mais ou até mil vezes mais por uma atitude ruim utilizando-se da espiritualidade. Mas esses pais de santo de poste não sabem disso, até o dia que querem do cavalo, né? Lorraine tem isso. Lorraine, isso é um restaurante, mas por algum motivo continuo vendo essas imagens perturbadoras de coisas muito obscuras. Não tem coisas obscuras, Ryan. Num restaurante você tem energias das pessoas que frequentam, passam, sentam, alimentam-se e deixam essas energias aí porque decorrem-se de problemas emocionais, mentais e físicos dos indivíduos. Além disso, cada ser humano tem, vamos dizer assim, o seu obsessor de estimação. Então o cara pode vir a deixar esses obsessores. Dentro do lugar você tem obsessores de drogas, você tem obsessores de depressão, você tem obsessores de problemas emocionais, está tudo andando por aí. Só nesse lugar, com certeza, nesse primeiro andar, tem três, quatro que nitidamente vocês conseguem detectar. Sinto muitas coisas obscuras por aqui. Olha, aqui em cima é muito escuro, então... É, sim. Estou bem aqui. Estou sentindo um peso muito grande sobre o meu peito. É você, Lorraine. Muito legal, né? Ela mesma sente a sua própria enfermidade. Ela está suja com essa energia, como eu falei. Ela sente um peso no peito. Lorraine, esses são os seus obsessores. Você entra num lugar que está imundo, sendo que você está igual. E aí, na hora, o que você sente é o que está com você e não a energia do lugar. É sério. É sério. Cansei de falar isso da dona Lorraine Warren. A Lorraine, ela não sabe técnicas de limpeza espiritual. Ela não sabe nada disso. Então, ela é simplesmente uma psíquica, uma sensitiva americana. Na hora que ela é colocada sobre isso, o corpo de energia dela é extremamente vulnerável por toda a história dela, por tudo aquilo que ela se enfiou e por tudo, obviamente, que as pessoas jogam para cima dela. Ela entra e sente a sua própria energia. Não sente energia do lugar. Só lembrando, tá? Este é um programa de televisão. Como todo programa de televisão, ele não é em tempo real. O Batatinha, que é um dos médiuns que o programa utiliza, ele recebe o script no avião. Então, quando o cara está indo para gravar o Paranormal State, ele já recebe tudo o que deve ser falado, visto, sentido. Ele já tem tudo isso, tá? Por quê? É um programa de televisão. Então, eles já vão com muitos discursos ali. Então, é difícil a gente, do outro lado do mundo, que está vendo pela primeira vez, competir com os caras que já tem ali uma pauta do programa. É como se eu fosse uma terceira pessoa que estou, entre aspas, adivinhando o que vai acontecer. E isso aconteceu bem aqui, nesse corredor. Deve ter sido algo na cabeça. Eu não estou vendo nada disso. Eu tenho dois homens e tenho a sensação de que um deles havia roubado a esposa do outro ou algo assim. Crimes de família. Isso não é terrível. É que você acaba sentindo tudo. Na verdade, é doloroso. Em cinco anos... Vamos lá. Não tem nenhuma energia que refere-se a esse tipo de coisa. Como eu falei, existe um de vícios de droga, um ligado a problemas sentimentais, né? Não consegue se identificar se vem de um crime ou não. Teria que verificar cada obsessor, fazer um laudo de cada obsessor, para poder fazer ali uma análise se realmente alguém morreu ou não. Coisa que não é um intuito aqui, tá? Existe um cara, que ele é um obsessor, que está lá. E ele tem essa coisa de traumas emocionais. Como eu falei. Um outro é o de drogas, que está ali, veio de alguém e tudo mais. Não tem referência de um crime no lugar. Não existe um espírito que diz, oi, me mataram, eu estou aqui, me mataram aqui nesse lugar. Oi, eu fui vítima de um crime, o que for. Lembrando que existe um conceito de reencarnação. Se existe um conceito de reencarnação, não necessariamente os espíritos daquela época estão aí. Eles podem ter passado pelo processo de reencarnar ou mesmo estar em outros lugares. Então, é aquela coisa, né? Te deu um aquário vazio, você vai falar, cadê os peixes? Ué, eles estavam aí, foram para algum lugar, deve estar escondido, mas está aí. Você tem que ir, né? Cadê? 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 Os caras é que nem um aquário. Você está no restaurante, mas eles podem ter ido para outros lugares, podem ter ido para outro lugar. De novo, é difícil a gente trabalhar com o ambiente vazio, dizendo, ó, aconteceu um crime aqui. Mas o espírito que deveria estar aí para falar do crime, não está. Não existe o registro dele. E aí, como é que faz? Trabalhando com você, nunca tinha visto você chegar em um lugar e sentir tudo tão rápido assim. O que quer que seja... É porque o script já veio mais rápido. Você quer olhar outros lugares ou ainda quer se concentrar aqui? Não, não preciso me concentrar mais aqui. Tem algum outro andar? Tem sim. Ah, tem aí, tá. Orra, 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 meu. Espera. Acho que eu vi alguma coisa ali. O quê? Aonde? Aonde? Bem ali. Viu o quê? Cadê? Ali, bem ali. Agora não estou vendo mais nada, mas vi alguma coisa parecida com uma venda. Você viu a energia. Não, eu não sei o que vi. Sim, você viu a energia. Ou isso foi algum sinal que me fez pensar que eu não mesmo entrar ali. É, não vi nada. Você tá bem? Acabei de sentir alguma coisa me tocando. Ih, é um proctologista que morreu aí, hein? Droga. Parece que tem alguma coisa me tocando. Isso é bereba. Você devia tomar mais banho, tá, Ryan? Ou cair um bichinho nas suas costas e você tá ali, ó. Não se reprima. Não se reprima. Tá coçando contra a parede. Não tem nada que passou por ele. Nada. Agora, ele pode sentir a energia da Lorraine Warren. Já pensou, Lorraine, do seu lado, você toma o tranco porque as energias da mulher estão densas? Por isso é legal. Eu ia gostar. Né? Chegar pra Lorraine e falar, ô, o Maia faleceu, né? Lorraine, teu negócio tá esbarrando em mim, cara. Guarda teus obsessores aí e deixa eles no cantinho. Eu ia... Ia ser legal. Você tá bem? Acabei de sentir alguma coisa me tocando. O que ele tá falando? Ai, que droga. Tô sentindo alguma coisa me tocando. Nos seus dois braços? É? Alguma coisa aí? Não, tem nada. Não tem nada aqui, Ryan. Tem certeza de que não tem nenhuma aranha subindo pelas minhas costas, cara? Onde exatamente tá te tocando? Onde? No corpo todo. Oh, meu Deus. Iiii... Vai seduzir a Lorraine. Nada não? Não. Nunca te vi reagindo desse jeito. É porque não tem nada aí. Tá, tudo bem. Mas vou ficar bem longe daquele canto. Só falta entrar o Didi e o Dedé agora, né? Ó, o PC, tio da Patrona. O obsessor não existe. É pegadinha. São os proprietários aqui? Qual a idade do edifício? Uns cem anos, pelo... Pelo que eu sei. Uma tragédia de verdade ocorreu no terceiro ano. A pessoa provavelmente foi morta, um homem, por causa de uma mulher. É... Na verdade, nós já ouvimos que... Que já teve um desentendimento aqui por causa de uma mulher. E, na verdade, isso é a história toda. Foi tudo que eu ouvi. Algumas coisas aconteceram com o Ryan Encima. E eu nunca vi nada daquele tipo acontecendo enquanto estava com ele. Ele sentiu como se houvessem coisas andando pelo seu corpo. E ele quase ficou histérico com isso. Bom, ele se sente mais confortável com nossos fantasmas, mas eu não me sinto. É, isso é ruim. Vocês ficam sozinhos aqui até tarde? Ficamos. Não vou dizer que alguma coisa vai acontecer com vocês. Mas vocês podem ficar assustados com alguma experiência. Ah, teve algumas noites nas quais eu me senti obrigado a ir pra casa, enquanto estava aqui sozinho. Se sentiu desconfortável? É, exatamente. Foi meio que... Ah, eu tenho que ir pra casa. É hora de ir. Registro do diretor. Eu chamei Estefã Petruxa, um amigo pessoal e colega... Caramba! ...para ajudar a gente com a pesquisa histórica da cidade e, mais especificamente, do restaurante. Estefã Petruxa. Teve uma overdose de clorofórmio. A faxineira afirmou que a porta estava fechada e que ela viu o jovem pela janela ali em cima. Aparentemente, a polícia e os jornalistas não acreditaram nessa história. Não sei se o que disseram foi que um assassinato havia ocorrido. Parece que não existem muitos registros sobre isso. Mas acho que essa cidade teve uma história muito obscura. É. Alguma vez ouviram alguma coisa sobre o lugar ser assombrado ou... Essa é Catrina, a mentirosa mais impressionante do Discovery Channel. Essa daí tem um programa, junto com outro cara, que é assustador o nível de mentiras que eles falam sobre o mundo espiritual. Eu não sei, parece que o americano realmente ou é leigo ou é burro. Porque existe uma limitação de aprendizado monstruoso. As pessoas simplesmente continuam contando as histórias e acreditam naquelas histórias. Ninguém desmistifica o mundo espiritual. Ninguém. É como se não se importasse. Não, não dá audiência, não vou ficar falando a verdade sobre espiritualidade. A gente vai continuar aqui iludindo as pessoas, não é? Então a gente já colocou vários vídeos da Catrina Latrina no canal. E é uma coisa que me incomoda. Eu acho muito ruim uma pessoa que sai do paranormal state, que busca ali ter, né, andar ali entre a linha tênue e olha, escambra tudo, dane-se, vamos falar, vamos mentir. Um espírito me atacou, me arrancou a roupa, me jogou contra a parede. Ela inventa um monte de história. Eu sou absolutamente contra esse ser aqui. Não gosto da maneira como ela conduz os vídeos, não gosto. Sobre experiências estranhas? Sim, pessoas já ouviram seus nomes sendo chamados, viram coisas se mexendo ou fazendo barulho quando estavam sozinhos. Onde viu essas coisas? Quando você sobe as escadas pra ir até a cozinha e vira, ali eu sempre vejo alguém. E quando está no porão você vê pessoas no andar de cima? Já teve alguma experiência estranha aqui? Uma vez eu fui pegar um copo e peguei pelo topo, como normalmente faço. E simplesmente ele explodiu em um milhão de pedaços. O copo explodiu? É, eu ouvi dizer que isso já tinha acontecido antes. O que mais já presenciou? Quando vou lá embaixo pra lavar os uniformes, ouço uma senhora, eu nunca a vi, mas consigo ouvi-la. Ela me pergunta se preciso de ajuda com as roupas. E ela fala comigo desse jeito quase todas as noites. Muito bom. Não, não tem nada, não tem senhora nenhuma. A menina tá mentindo, tá dando um falso testemunho. Não tem nada disso, tá? Mentira, tá? Mentirosa, monstruosa, não existe isso. O Ryan, ele tá mentindo. Nesse programa, nesse episódio, ele tá já com as respostas prontas, tá? A Katrina tá um pouco mais longe do Ryan, nesse caso. O Ryan, acho que ele vai mentir muito mais que a Katrina. A outra, então, nem se fala. Mas é engraçado, a outra garçonete, pelo menos ela tem mais fé que essa daqui. Essa daqui é uma menina que não tem nem nada, nada, nada. Ela simplesmente está falando algo que ela desconhece completamente, tá? Ela não tem nem crença, essa menina. A outra, pelo menos, tem uma fé um pouco maior. Dá pra perceber a mentira, fica intrínseca ao corpo de energia do indivíduo. Quando ele mente, alguns pontos reagem. E aí você sabe que ele tá realmente agindo de má fé, ou tá agindo errado. Tá mentindo, ou ele aprontou alguma coisa. Tem como fazer isso. Os monges fazem esse processo pra ver se eles podem ter discípulos confiáveis ou não, tá? São técnicas que não são ensinadas, assim, dessa maneira. Tem que realmente estar dentro desse contexto pra aprender a fazer esse tipo de coisa, tá? Mas, enfim, o Ryan também tá viciado já. Esse episódio não tá legal. Ele tá já com algumas respostas prontas. O que você acha que existe aqui? Quem você acha que tá aqui? Eu acho que é o Chapatim. Ela, pelo menos, tem uma religião como se ela fosse mais a igreja. O Mike, que junto com a Katrina e a Samanta, vai fazer parte das operações diárias do restaurante. Então, uma das principais coisas dessa assombração é que ela, na maior parte das vezes, ocorre enquanto todos estão fazendo seus trabalhos normalmente. É quando vão lavar roupas, ou quando estão indo até a câmara fria de carnes. Então, todos vocês vão fazer essas coisas. Nós vamos trabalhar nesse restaurante durante esse fim de semana. Você tá falando sério? Tô. Então, em alguns momentos, vocês vão receber seus aventais e, pelo resto da noite, nós vamos trabalhar no restaurante. E guardem suas energias, pois depois disso, vamos investigar. Legal, a ideia é boa. Ideia é boa. Gostei da ideia. Ideia é boa. E agora fala gambá. Gambá! Isso aí! Gambá! A Katrina, por ser a pessoa da equipe com mais experiência, vai para o andar de baixo, que é um dos locais mais ativos. E o Ryan vai comer o gambá e ficar tomando seu suquinho. Espírito, agora espirra. É sensacional, né? Você tá na sua casa assistindo TV e você escutou... Você fala... Opa! Tô sozinho em casa e escutei um espirro. Saúde, espírito! Obrigado! Espírito não tem o porquê espirrar, ô Latrina. Não tem. Tá vendo? É por essas que ela vai para o Discovery Channel e ganha um programa lá para ficar falando besteira e lixo. Espírito, agora, espirra. Ele tem pulmão, ele respira e espirra. É que nem aerolito do Chapolin, né? Ah, umas aqui faz isso, faz aquilo, você... E você, o que faz? Eu? Nada! É o aerolito do Chapolin. É o fantasma, tá? O fantasma da Katrina, acho que fez participação no Chapolin. Olha, é aqui. Eu tinha voltado, peguei as roupas, coloquei no cestinho e quando tava passando por aqui, eu ouvi um homem fazer... Atchim! E aí eu coloquei a cabeça aqui dentro e não tinha ninguém. Juro, se eu fosse o Ryan, mas se eu tava um pé na bunda dela, vai lavar... Filha, vai lavar as cuecas aqui dos poupretários e não enche o saco, entendeu? Porra, vai ficar dizendo que espírito espirra? Pô, Ryan, você já tem quatro temporadas nas costas, cara. Você já sabe, você tá grandinho, só mais dez anos de gravação, tá? Eu acho que dez anos de gravação é tempo suficiente de aprender alguma coisa que espírito não espirra. E quando eu tava descendo pra cá pela primeira vez, eu achei que o cozinheiro tava atrás de mim, porque eu ouvi passos. E quando eu olhei, não tinha ninguém. Eu fiquei pensando que talvez houvesse alguém lá fora, mas quando eu fui ver, não tinha ninguém, nem por perto. Klondike, eu gosto de ser nome. Klondike. Muito bem, essas são as tarefas. Catrina, você vai ficar com as áreas mais ativas. Você vai ficar no terceiro andar sozinha. Tá bom. Stepan, você vai ficar sozinho... Stepan, não é esse esse ano. Samanta, nós vamos para o porão. Só você e eu. Então, um lugar muito grande aí, talvez sei que seria o único lugar onde poderíamos ir em dois. Tá bom. Nos computadores, vão ficar o Sergei e o Mike hoje. Tá bom. Vocês vão ver fitas azuis em alguns lugares dos outros andares. Foi lá que a atividade ocorreu. Tem alguma coisa nessas atividades com a qual deveríamos nos preocupar? Essa é provavelmente a mais ativa exploração mediúnica que eu já fiz enquanto estava com a Lorraine. Quer dizer, ela entrou em um... Right, ficou com a Lorraine também. ... um modo de energia que eu nunca tinha visto. Ela foi direto até um ponto e disse que um assassinato tinha acontecido. Foi aqui que o golpe foi dado e foi por aqui que ele se arrastou e depois morreu. É isso que nós vamos ver, hein? E quando nós vamos conversar sobre isso com os proprietários, eles disseram que o homem tinha sido morto lá em cima. Sério? Sério. E com esses espíritos, ela conseguiu sentir se nós deveríamos ficar preocupados com alguma coisa? Ela não disse que tinha sentido... Aí, já começa os tric-tic da latrina. ... um demônio, mas o problema com formas demoníacas é que é difícil sentir... Formas demoníacas. ... porque são inteligentes. Elas sabem como se esconder e como se disfarçar de uma forma que não pareçam demoníacas. Ah, eu vou escolhambar o Ryan, entendeu? Ele diz formas demoníacas. Isso é coisa de pastor que fica me mandando mensagem no box dos vídeos me enchendo o saco. Viu, o pastor, o Batista, que fica me enchendo o saco e que eu já... A forma mais ignorante utilizada pela igreja católica é culpar o diabo. Desde a Idade Média, culpa-se o diabo por tudo. Foi o cão que botou pra nós beber, é o diabo que me fez matar, foi o diabo que me fez roubar. Nunca é o ser humano. Então, a igreja condena o diabo pra quê? Pra conseguir pegar o dízimo de seus fiéis, né, o Batistinha. Aí, chega lá e na igreja Batista cobra os dízimos, fala que é o diabo que vai pegar o pé da pessoa, vai puxar o pé da pessoa à noite. E a igreja funciona assim. Eu acho uma baita covardia culpar 100% um ser do mundo espiritual, sendo que ele não tem nada a ver com essa história. O ser humano é dual. Nós amamos, nós odiamos. Nós roubamos, nós matamos. Se é por uma questão de sobrevivência, você vai fazer qualquer coisa. Você não vai chegar pra um cara e o cara vai... Me dá o celular na vida, eu te dou o celular, pode tirar a minha vida. Não tem problema nenhum. Pode me matar, com o maior prazer eu vou. Sabe, é absurdo. O cara, ele realmente age de uma maneira errada. Culpar o diabo, o demônio, colocar terceiros nessa história, é a maior idiotice que o ser humano já acreditou. Qualquer pessoa que lê um livro real de teólogos, que trazem os conceitos, e nós fizemos esse trabalho pra vocês, é só entrar na playlist do podcast Diabo Revelado. 20, 20 videozinhos falando toda a história do diabo, desde o Velho Testamento até hoje, o que realmente é, sobre a ótica de teólogos, pesquisadores, cientistas que foram atrás pra depurar completamente toda a Bíblia e falar, cara, tá tudo aqui, vocês não entenderam nada do que é o diabo. Tá, é... Cara que acredita nisso, pra mim, tem problema, precisa passar por uma reciclagem, precisa passar por muitos outros conceitos e conhecimentos pra entender da onde vem a energia do mal, que é intrínseco ao ser humano, de conceitos externos, de diabos. Externos. Quer dizer, você tá no seu canto, tranquilo e tal, de repente você sente um tranco nas costas, fala, me deu uma vontade de matar agora, não sei porquê. Não é assim. Sabe, não é esse tipo de coisa. Nós somos assim. Nós temos nossas doenças. Tem pessoas que têm bipolaridade, esquizofrenia, problemas seríssimos de comportamento social, problemas seríssimos dentro, inseridos em uma sociedade que podem surtar. As pessoas entram em burnout, as pessoas entram em estágios de calamidade mental, realmente. Por quê? Porque são colocadas a um estresse todos os dias, são colocadas em situações complicadas, situações que podem realmente mudar a percepção de um ser humano sobre a sociedade e transformar uma pessoa que não tem nada a ver em uma pessoa doente emocionalmente e mentalmente. Você transforma essa pessoa no potencial criminoso, no potencial assassino, de tanto, tanto que a sociedade bate no indivíduo. Uma hora ele vai falar, cansei, não quero mais isso pra mim. E surta. E surta. Isso não tem nada a ver com o diabo. Isso tem a ver com a maneira de como nós interagimos, como nós lidamos, como nós enfrentamos o mundo. Nossa dualidade. Quando essa dualidade, ela realmente passa do limite e nós começamos a criar raiva, ódio, rancor, começamos a criar o geriz à humanidade, isso se potencializa numa energia ruim sobre você e faz com que você age de uma maneira ruim para com a sociedade. Isso não tem nada a ver com o demônio. Isso tem a ver com você. A sociedade hoje está surtada e criando os seus diabos. Esse é o problema. A igreja não tem mais moral, não existe mais nada que faça com que o ser humano acredite que puramente é um fator externo chamado diabo que vai fazer com que esse ser humano cometa crimes. A ciência, nesse caso, já se sobrepôs. Não tem como. Não tem. Eu acho um crime condenar uma figura alegórica do mundo espiritual chamado diabo e dizer que ele é culpado de todos os atos. Isso funcionou na Idade Média. Hoje em dia, não funciona mais. Ok? Por isso que eu falo. Assistam o podcast O Diabo Revelado. Entendam o conceito de O Diabo. Entendam como ele é criado. Por que ele foi criado. Como ele se repercute. Como as pessoas utilizaram os conceitos do diabo para realmente ganharem notoriedade dentro da igreja e até favoritismos dentro da igreja. Tem tudo lá. Tudo. Escutem. Escutem. É só botar lá o fonezinho. Vai trabalhar. Vai no ônibus para a escola. Para o trabalho. Escutem. Vocês vão mudar completamente a percepção do que é realmente o mundo espiritual. E por teólogos. Teólogos. Pessoas que vivem disso. Estudam isso. Respiram isso 24 horas. Tá bom? Eu vou fazer uma pausa agora porque eu quero saber o que está lá dentro. A gente vai para a terceira e última parte. Eu adoro esses vídeos. A gente tem que destrinchar esse conteúdo para poder explicar para vocês tudo o que está intensicamente ligado a cada besteira e detalhes que esses caras falam. Porque é um aprendizado. Tá bom? Mas é isso. Vejo vocês na continuação. Recadinhos finais para aqueles que querem passar pelos tratamentos, as retiradas, sim, cientificamente falando das energias ruins sobre suas casas, sobre seu comércio, sobre seus bens, sobre você fisicamente, emocionalmente, mentalmente, ou o que for, deve encaminhar um e-mail solicitando esse tratamento para limpezadecasas, arroba de e-mail.com. É única e exclusivamente este endereço de e-mail. Não é Instagram, não é Facebook, não é nada. É só limpezadecasas, arroba de e-mail.com. Não adianta escrever no box, telefone, CEP, data de nascimento, que isso tudo é deletador. Ok? Não queremos exposição de inscritos no canal. Bom, para aqueles que querem ajudar, nós temos o programa Seja Membro, no qual você doa oito reaisinhos. É só clicar aqui no Seja Membro, você faz essa doação e nos ajuda muito a continuar aqui o nosso trabalho. E o sistema de doação pelo Paypal, também aqui embaixo tem todas as explicações como vocês fazem esse sistema de doação. E a nossa lojinha casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Ryan, você é meu no terceiro episódio. deste vídeo. E bons sustos a todos nós.